Olá, boa tarde. Agora são 4 horas. Veja agora os destaques desta terça-feira, 18 de abril. O governo de Minas Gerais publicou no Diário Oficial mais uma lista com a nomeação de 2.500 novos servidores para a educação. Ao todo, 6.500 servidores foram nomeados só neste ano. A lista conta com professores regentes de várias disciplinas aprovados em concursos dos editais 3 e 4 de 2014. A relação com todos os nomes pode ser acessada no site do governo de Minas Gerais. O Papa Francisco chama a atenção do presidente Michel Temer e recusa visita ao Brasil. Na correspondência, o pontífice cobrou o presidente para evitar medidas que agravem a situação da população caráter. Francisco ressaltou que entende o momento de crise, mas disse que não pode deixar de pensar nas pessoas, principalmente nos mais pobres. Sobre o convite para as celebrações na cidade paulista de Aparecida do Norte, o Papa disse que está com a agenda cheia neste ano. Médicos especialistas de contagem fazem paralisação de 48 horas. O atendimento no Centro de Especialidade Iria Diniz e Centro de Consultas Especializadas Ressaca está suspenso até às 7 horas da manhã da próxima quinta-feira, dia 20. A paralisação é um ato de repúdio à atitude da Prefeitura da Cidade Metropolitana, que ainda não apresentou contra a proposta salarial para a categoria. O jogo Baleia Azul faz mais uma suposta vítima. Desta vez, a morte aconteceu em Belo Horizonte. Direto da redação, Gabriela Quintão traz mais informações. Boa tarde, Gabi. Oi, boa tarde, Maiara. É isso mesmo. Um adolescente de 16 anos foi encontrado morto na madrugada desse último domingo. O padrasto viu o garoto na varanda, pendurado no pescoço por um fio e com as mãos amarradas. A polícia não relacionou o caso ao jogo suicida. Mas o pai do garoto relatou ter visto um desenho de baleia no braço do filho após a morte. O inquérito vai ser instaurado, a família ouvida e o computador e o celular do menor vão passar pela perícia. É isso mesmo. Obrigada, Gabi. A primeira edição do Giro termina aqui. Daqui a pouco estaremos de volta com outras notícias para você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ebertura Ebertura Legenda Adriana Zanotto